Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fácil e Saboroso. Hoje nós vamos aprender a fazer esse salmão delicioso acompanhado com cogumelo shiitake. Vamos para a receita. Nós vamos cozinhar 12 batatas pequenas com um pouquinho de sal. Vamos cozinhar até ficar al dente. Não vamos deixar cozinhar muito porque ela ainda vai para o forno. Quando estiver cozida, nós vamos reservar. Ficou aproximadamente 10 minutos na água fervente. Aqui eu vou colocar também 7 cebolas pequenas. Aí a quantidade você põe dependendo da quantidade de pessoas que forem comer. Aqui eu estou fazendo para duas pessoas. Vou colocar também uma cenoura cortada em cubos. Deixar também por uns 10 minutos e reservar. Agora eu vou forrar o fundo de uma assadeira com um pouco de azeite. E vou organizar duas postas de salmão. Dois pedaços aqui do filé. Vou organizar as batatas cozidas. Vou colocar as batatas de um lado. Vou colocar a cebola do outro lado. E vou colocar as cenouras. Vou regar com o suco de um limão. Vou colocar sobre o peixe, por sobre a cenoura, a cebola e a batata também. Vou colocar sal a gosto. E pimenta do reino a gosto. Vou regar por cima com mais um pouco de azeite. E vou levar para o forno, pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 30 minutos. Agora eu vou fazer o acompanhamento. Aqui eu vou colocar um fio de azeite. E dourar 3 dentes de alho em lascas. Vou colocar também 100 gramas de cogumelo shiitake cortado em tiras. E vou dar uma leve refogada. Vou acrescentar um pouquinho de sal. De pimenta do reino. E páprica doce. Hora que ele estiver bem refogado, vou acrescentar uma xícara de chá de tomate cerejas. E vou balançar desse jeito. Vou colocar também duas colheres de chá de molho de soja. Dar uma leve misturada. E agora nós vamos servir junto com o nosso salmão, que agora está assado. Esse é um dos meus pratos favoritos. Olha como fica bonito. Olha o acabamento que deu sobre a cebola e em cima do nosso peixe. Olha as batatas e a cenoura, tudo cozido. É um espetáculo. Agora vamos montar um prato bem bonito. Olha como ficou. Bom apetite, meus amigos.